Podemos considerar o Notebook Premium se ele possui três itens, desempenho, autonomia de bateria acima da média e um design fino e elegante. Essas três características juntas são realmente difíceis de encontrar, já que modelos mais caros focam em um, talvez dois desses quesitos, e os três juntos fazem o modelo ficar extremamente caro. Hoje vamos conhecer um desses que tem essas três características e roda o Windows, além de trazer alguns extras bem interessantes. O ASUS ZenBook U500 tem uma estrutura em corpo único de alumínio e, mesmo com 15,6 polegadas de tela, ele pode facilmente ser considerado um Ultrabook por ter aproximadamente 2,4 cm de espessura. Ainda que não seja tão fino, a vantagem é que ele possui conexões de um notebook comum. Não precisa de adaptadores para HDMI, Ethernet e várias portas USB. Desempenho é o que não falta aqui. Temos um processador Intel Core i7-3632QM com 4 núcleos e 8 threads rodando a 2,2 GHz. Com o Turbo Boost ele chega a 3,2 GHz. Tem ainda 8 GB de memória RAM e gráficos NVIDIA GT650M com 2 GB de memória GDDR5 dedicada. São especificações suficientes para rodar praticamente qualquer programa, de jogos um pouco mais avançados até edição de vídeo. Outro ponto que gostamos foi o armazenamento em rede zero com dois SSDs, que faz com que abrir aplicativos e iniciar o Windows 8 sejam tarefas bastante rápidas. A tela é sensível ao toque e tem a confortável resolução de 1920x1080 com retroiluminação por LEDs e um painel que diminui a reflexibilidade da luz. Esta é uma das melhores telas atualmente com uma qualidade de reprodução de cores acima da média. O teclado não deixa por menos e é o mesmo encontrado no Tai Chi 31 que analisamos aqui há algum tempo. Você pode ver este outro review no link aqui na tela. Ele é excelente, traz também iluminação própria e um touchpad bastante largo e preciso. Esse conjunto faz dele uma ótima máquina para se trabalhar. Em nossos testes conseguimos trabalhar por até 6 horas e meia sem precisar carregá-lo, uma marca e tanto considerando a potência dos componentes externos e que a bateria é de 8 células. Isso faz com que ele tenha os 3 itens necessários para o modelo ser considerado premium, desempenho, design e autonomia de bateria. Para deixar as dimensões menores, a ASUS preferiu deixar o drive de CD-DVD em um equipamento externo, o que faz sentido, já que raramente ele é utilizado atualmente. O mesmo acontece com o subwoofer, que possui uma conexão própria e combinado com as caixas de som nas laterais melhoram consideravelmente a experiência sonora. Hora de falar do preço. O ZenBook U500 pode ser encontrado por R$ 8 mil, valor bastante salgado para a maioria das pessoas, mas que faz sentido se considerarmos o público para o qual ele foi concebido. É uma super máquina, mas isso não exclui o fato de que ela custa quase 6 vezes mais do que um notebook convencional. Se você tem dinheiro no bolso e curte uma máquina potente e bonita, está aí uma boa opção. Se gostou, curta aqui embaixo e assine o nosso canal do Youtube, todos os dias tem vídeo novo para você. Tchau. 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 Tchau.